Antes da reunião com autoridades políticas e do judiciário, a ministra Carmen Lúcia participou da destruição de mais de 3 mil armas de fogo apreendidas no Estado. O evento foi no comando de operações especiais do Exército. A ministra não falou com a imprensa. Essas armas têm um planejamento para ser destruídas, devem ser destruídas até o final desse mês. E a destinação final dessas armas é uma siderúrgica para incineração. Carmen Lúcia ainda esteve nesta sexta-feira em Formosa, 280 quilômetros de Goiânia. Ela participou da inauguração do presídio da cidade e conheceu as instalações. A ministra volta à Goiânia um mês depois da primeira visita, conforme o prometido. Aqui no Fórum da Capital, ela se reuniu com autoridades políticas, com poder judiciário e também com toda a cúpula da segurança pública. Um dos pontos discutidos foi o Banco Nacional de Monitoramento de Prisóis, conhecido também como Cadastro de Presos. Ela deu uma meta para o Tribunal de Justiça de pelo menos 8 mil reeducados para serem cadastrados. E nós atingimos mais de 3 mil, 3.200 e pouco. O Tribunal de Justiça também apresentou números mostrando que foram agilizados os trâmites de processos de presos dos regimes aberto, semiaberto e em condicionais para progressão. Para o Procurador-Geral de Justiça de Goiás, a visita de Carmen Lúcia foi produtiva. Foi um dia de avaliação e a Presidenta do Supremo entendeu que nós avançamos muito. O piloto que está sendo feito no Estado vai servir para o restante do Brasil. A ministra e presidente do Conselho Nacional de Justiça esteve em Goiás no começo do ano, depois de três rebeliões no Complexo Prisional de Aparecida. Em uma delas, no regime semiaberto, nove presos morreram. Os motins aconteceram por causa de brigas entre facções rivais. Carmen Lúcia iria visitar o complexo, mas foi desaconselhada por falta de segurança. Houve até uma ameaça de bomba. Há um mês, ela cobrou medidas mais energéticas do governo com o sistema prisional. Nesta última reunião, o governador Marconi Perillo disse que até o fim do ano, 1.700 novas vagas serão abertas no sistema penitenciário. E afirmou que assinou um termo de ajustamento e conduta se comprometendo a transferir a colônia agroindustrial, onde ficam os presos do semiaberto para um novo prédio. Com isso, nos próximos dias, nós vamos desativar e demolir o semiaberto. Ele também falou de outras medidas que já estão sendo tomadas. Nós teremos presídios regionais para presos que representam menor periculosidade em várias regiões do Estado, presídios que serão feitos a partir de agora, novos presídios. E nós teremos presídios de segurança máxima que serão construídos aqui na região de Goiânia para abrigar presos de facções. Que eu autorizei, nesta semana, ao diretor-geral do sistema prisional, com abertura de concurso para mil novos agentes penitenciários. E também anunciamos à presidente que vamos dar uma gratificação de R$ 300,00 para os policiais que cumprirem os mandados de prisão. Além de R$ 300,00 pelas armas que forem apreendidas.